Oi! Para a maioria das pessoas, inseto bom é inseto morto. Mas isso não é sempre verdade, não. É bom você pensar duas vezes antes de sair matando tudo que tem seis patinhas. Nesse vídeo eu vou te mostrar sete insetos que são seus aliados e não seus inimigos e você precisa conhecer eles. Até para quando você encontrar eles lá no jardim ou nas suas plantas, você não sair matando eles, né? Deixa eles lá quietinhos para que eles possam beneficiar você. Do total de espécies de insetos que existem no planeta, só 1% que são, podem ser consideradas uma praga. Os outros 99% das espécies não são consideradas praga. Ou elas são neutras, ou seja, não fazem nada basicamente para suas plantas, ou então elas são seus aliados. E é dentro desses aliados que eu vou explicar o porquê que eles são seus aliados que eu vou falar aqui hoje. Uma vez eu ouvi uma comparação que eu achei até bem interessante. Se o nosso jardim, as nossas plantas fossem uma savana africana, então basicamente a gente teria aqueles insetos que são mais lentos, que comem as folhas e ficam apastando o dia inteiro. E aí a gente tem os outros insetos que são os insetos predadores, que são aqueles insetos vorazes, que atacam quem é mais lento. Eles são mais rápidos e se alimentam daqueles outros insetos mais devagar. Mas os insetos mais devagar são os insetos que são as nossas pragas, porque eles comem as nossas plantas e os insetos mais rápidos eles são o equivalente aos leões, mais são os nossos amigos, os nossos inimigos dos insetos ruins naturais. O primeiro inseto amigo nosso é a tesourinha. Tesourinha é um bichinho que pode dar uma assustada porque ela tem uma tesourinha lá na bunda dela mesmo. Mas não se assuste, agradeça se elas aparecerem no seu jardim porque elas são benéficas. Aquela pinça que elas têm lá na bunda delas, ela pode até dar uma apertada em você e dar uma machucadinha, mas elas não são venenosas não, elas são as pequenas lagartas, os pulgões, as moscas brancas, os ovos de alguns insetos e também os filhotinhos de outros insetos. Antes de eu falar dos outros insetos não se esquece de dar um joinha e também de se inscrever no canal clicando no botãozinho aqui embaixo e também no sininho ao lado. Aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos, hein? O segundo grupo de insetos são as joaninhas. As joaninhas elas têm essa aparência bonitinha delas, parecem inofensivas e umas mocinhas, mas não é bem assim não, elas são predadoras vorazes. Seus filhotes eles são bastante confundidos com pragas porque eles não têm absolutamente nada a ver com inseto mãe, eles parecem mais uns jacarezinhos, então a aparência assustadora deles faz com que a gente pense que é uma praga e saia matando elas lá. E algumas espécies de joaninhas têm uns filhotinhos que parecem umas coxonilhas farinhentas porque eles têm uma camada de cera revestida por fora, então eles são confundidos e mortos sem querer. Mas são os filhotes das joaninhas justamente os mais famintos, logo os nossos melhores amigos aqui dentro do jardim. Mas tanto os filhotes quanto os adultos, eles comem os pulgões, os ácaros, as coxonilhas, as moscas brancas e também ovos de outros os insetos. A terceira espécie são os bichos lixeiros, ou os crisopídeos. Eles são insetos pequenininhos, verde claro, e também eles têm uma asinha meio transparente e uma anteninha bem longa também na cabeça deles. Os ovos desse inseto também são bem curiosos, se você olhar um você vai reconhecer porque eles têm umas varetinhas que tem o ovo lá na ponta. Eu vou deixar uma foto aqui. Os bichinhos adultos, os crisopídeos, eles são bem inofensivos para os outros insetos, eles comem mais pólen e néctar, mas os filhotes deles também parecem os jacarezinhos e também são predadores bem vorazes no jardim. E também esses filhotinhos comem pulgões, ácaros, pequenas lagartas e ovos de vários outros insetos também. Nossos quartos aliados são as vespas e os marimbondos, por mais incrível que pareça. Elas formam ninhos que às vezes são gigantes lá naquele cantinho do teto da nossa casa, são odiados mesmo. Mas os marimbondos adultos, eles atacam justamente aquelas lagartas, as vaquinhas, os percevejos, os bichos mineiros. E elas levam lá, arrastam para o ninho delas, picam esses insetos com aquela serrinha que elas têm na boca e dão para os filhotinhos dela, comem uma parte. Então eles são também predadores até bastante vorazes. Apesar delas normalmente serem odiadas por todo mundo que tem elas em casa, pode saber que elas têm lá o seu lado bom, apesar de tudo. Mesmo assim você tem que tomar cuidado, não fique perto dos marimbondos porque eles podem sim te dar uma ferroada venenosa que pode te fazer bastante mal. Portanto, mesmo que eles sejam lá os nossos amigos na hora de combater os outros insetos que atacam o nosso jardim, eu diria que é melhor eliminar mesmo esses ninhos, viu? O quinto inseto são as moscas das flores ou os sirfídeos. Existem vários tipos dessa mosquinha sirfídeo, mas se elas aparecerem, elas podem até te incomodar porque elas ficam pousando na sua pele de vez em quando, mas você não deve ficar tão incomodado assim porque eles também são os seus aliados. Esses mosquitos adultos, eles podem parecer uma mosquinha ou então uma vespinha, podem parecer uma pequena abelha, mas eles também podem parecer uma mosca varejeira, por exemplo. Aí você vai lá e faz aquela cara horrível. Mas existe uma diferença delas para as moscas varejeiras que há umas manchinhas nas asas dela, então te ajudam a diferenciar. Um jeito de identificar elas é porque quando elas voam, muitas vezes elas pairam no ar lá, então elas ficam paradas como se fosse um helicóptero, um drone e é bem diferente do voo das outras moscas, então você consegue dar uma diferenciada. Às vezes elas também param em cima da nossa pele, mas não é porque elas vão nos picar, não pode ficar tranquilo. Ela pausa em cima porque ela pega um pouquinho do sal do só e ela fica atraída por aquilo. Apesar de incômodo, não vai te fazer mal. As larvas são feias, iguais as larvas de outras moscas também. Elas parecem uns verminhos, só que esses verminhos comem pulgões e coxonilhas. Então é bom, né? O sexto inseto são as microvespas parasitoides, ou seja, umas vespinhas muito pequenininhas que às vezes você não consegue nem vê elas direito, que são parasitas de outros insetos. É válido você saber que esses insetos têm uma espécie de uma agulhinha na bunda deles, que essa agulhinha serve para ficar nos insetos, ou nos ovos deles, ou então nos filhotinhos, nas larvas. E aí eles fincam essa agulhinha, botam os ovos lá dentro desse inseto, aí esses ovos crescem, as larvinhas saem de lá e comem o inseto por dentro. Então eles são parasitas, eles matam os outros insetos dessa forma. E esses parasitas, eles são especialmente eficazes para matar pulgões e também lagartas. Eles são inclusive usados em tomateiros, lá nos Estados Unidos, no Canadá, para poder controlar lagartas desses tomateiros. Mas para a gente esses insetinhos aí não tem problema nenhum, não. Aliás, se você sai tacando que você tecida a rodo aí, sem critério nenhum, você pode acabar matando os seus aliados junto. Então não é legal não. O sétimo e último inseto que eu vou falar aqui hoje são as abelhas e as mamangavas, que são insetos diferentes, mas eu vou agrupar aqui. Essas já são bem conhecidas por todo mundo, mas se elas te atacarem, elas são prejudiciais, porque elas vão te dar uma ferroada que pode inchar muito ou doer bastante. Mas se elas aparecerem, a gente tem que fazer um esforço para mantê-las no jardim, porque elas são polinizadoras. E sem elas, muitas espécies, elas não conseguem se reproduzir. Então a gente tem, por exemplo, algumas plantas que podem acabar nunca dando frutos, se você não tem elas também. E alguém pode depois falar para mim, ah, e as aranhas? Olha, as aranhas, elas eu não vou nem colocar. Primeiro porque elas não são insetos, porque elas têm oito patas, é uma coisa diferente. E também porque eu acho que não dá para chamar elas de aliados, né? Acho que ninguém quer ter um monte de aranha dentro de casa e existem motivos óbvios para isso. Aí você pode me falar, ah, Gaspar, e mesmo com tantos predadores naturais assim no nosso jardim, tantos insetos aliados, eu consigo ainda ter uma infestação de pulmões e coxonilhas no jardim. É verdade, infelizmente, em algumas situações, isso acontece mesmo. O que você precisa saber, que se já é um pouco difícil com os insetos predadores naturais que a gente tem, ou seja, os nossos aliados atuando no nosso jardim e comendo um pouquinho o excedente das pragas que atacam nossas plantas, é mais difícil ainda a gente controlar essas pragas com a ausência desses insetos. Então a gente tem que fazer o possível para manter esses insetos aliados bem dentro do nosso jardim. Então, na verdade, eles ajudam a segurar grandes surtos de insetos pragas dentro do nosso jardim e ajudam a manter a população controladinha lá. Então não sai matando eles não, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Até a próxima!